Hoje, segunda-feira, 1º de janeiro, primeiro dia do ano novo e dia Mundial da Paz. Temos aqui a presença de Vênus Saturno, Vênus Quadrado Saturno. O primeiro dia do ano sempre tem mesmo essa cara de energia mais parada, de anticlímax. Assim, um certo dia de bode. Para alguns, com certeza, por conta da ressaca da noite do Réveillon. Mas para outros, e talvez para a maioria, será a ressaca mesmo de um ano bastante desafiador, esse que passou. A mal-humorada assinatura entre Vênus e Saturno contribui para esse clima, sim, de baixo relevo. Não é dia para grandes prazeres, para grandes satisfações. Para quem fechou o ano e entrou o ano preocupado com as finanças, já vai começar a fazer conta, hoje mesmo, e apertar o cinto desde agora. Para quem se excedeu nas comedorias e nas bebidas com muitos brindes próprios das confraternizações, que começaram lá no início de novembro, se estenderam pelo Natal e culminaram no Réveillon. Então, a hora de começar a planejar uma dieta mais séria, mais consistência, um detox, é hoje também. Vênus e Saturno ajudam para isso, minha filha campeão, porque a gente fica conformado. A gente aceita bem a ideia de privação para se chegar a um objetivo nobre. E para quem não está muito satisfeito com alguns de seus relacionamentos, fará hoje uma realista contabilidade afetiva. Só ficam quem ou com quem se rola troca e aprecia o que você oferece. Essa dupla Vênus-Saturno é infalível nessa fórmula de equilibrar os relacionamentos. Hoje é o dia mundial da paz. A presença de Vênus-Saturno nessa assinatura, como eu falei, mal-humorada ou tensa, não indica muita disposição, muita flexibilidade, muita generosidade para acordos que pudessem promover, gerar, mostrar os benefícios grandiosos que a harmonia traz. Não se enxerga muito isso hoje. Ainda não.